Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram E vê-lo seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria E vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar os seus olhos, serenos e medo Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Respirava fé e também confiança E dava a todos um gozo e fim Eu ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura, sembrante de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Pois creio no Cristo que é vencedor E um dia também E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é